Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado! Em número 5 então temos King of Fighters 96 Vamos lá, vamos a lutar Já sabem, likezinho, subscrever o canal e então vamos jogar aqui um bocadinho ao King of Fighters Vamos a jogar, vamos a jogar aqui com o Goro Pode ser este Pode ser aqui o Goro Esta é ela Vamos a jogar aqui com o Goro Vá está, vamos cá, vamos a elas Este é o número 5, o Kings of Fighters Váá vá 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 cá Vá cá Ai, guarda! Está forte... Ah, eu só dou que não conecto. Está forte. Pior. Diamond! É muito mal este haute. Vamos lá, vamos lá, ta bom! A ver essa queda de cansada. Já sabem que os links vão estar no site, se vocês quiserem ver... Já sabem, este é o número 5! Número 4, temos o Tykan, Tykan 2 Vamos lá! Good morning! A partir da mãe pai, good morning! Vamos jogar aqui o Tykan, vamos jogar aqui com... Este é fixo, Kinga, Kinga! Anda cá, anda cá! Anda! Anda lá! Não é assim não, pá! Em nosso quarto lugar, Tykan 2, é um jogo muito divertido. Na minha opinião, claro! Vocês não sei, comentem aí se gostam ou não gostam! Toma! Toma! Abre a pistana, pá! Ganhaste o primeiro que eu fiz, pá! E o segundo, se calhar, também ganhas o que eu fiz, pá! Já sabem, eu fiz o número 4! Número 3... Vai ficar Mortal Kombat! Vamos lá! Vamos lá! Ah, vai ficar de novo! Eu gosto quando ela faz a culpa. O que é isso? Nossa! Não é assim, assim... Igual! Eu não jogo nada a isto. Isto é o terceiro lugar. Isto é ela. Como é que é o truco? Como é que é o truco? Não é assim, totó. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Isto é defender. Isto é isto. Isto é isto. Ah! Nunca acerto. Ah! Isto ficou no ar 3. O número 2 vai ficar Punisher. 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 Isto está muito bem feito. Vamos só chegar aqui um bocadinho, para o vídeo não ficar muito longo. Veja só que esta entra. Isto é ela. Uma jogabilidade espetacular. Está muito longe. Isto está muito bem feito. Isto está muito bem feito. Isto está muito bem feito. Isto é um golpe de ferro. You can run, but you can hide, but ao contrário Se pode correr, já sabe, este é o número 2 E número 1 finalmente, número 1 Final Fighter Espetáculo Final Fighter Final Fighter Vou jogar aqui um bocadinho aqui com o Gaia Ué, sabem, inscreva-se no canal, like-se aí Os links desta ROMs vão ficar no site Digamos fichas Espero que gostem Espero que gostem, toma Sabe, este é o número 1 Obrigado por assistirem, até uma próxima Tchau 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 Tchau